Agora aqui eu vou colocar no fio da direita, três na cor branca e entrelaçar a última. Fio da esquerda eu vou andar por uma seguinte, eu sempre pego o fio da esquerda e passo com a mão direita porque eu não consigo passar com a mão esquerda mesmo, tem um pouco de dificuldade, então a mão que mais trabalha é a mão direita. Enfim, andei com o fio da esquerda por uma seguinte, no fio da direita eu vou colocar duas brancas e entrelaçar a última. Novamente, esquerda eu vou andar por uma seguinte e no da direita colocar duas brancas e entrelaçar o fio da esquerda eu vou andar por duas seguintes. Andei aqui por duas seguintes com o fio da esquerda, no fio da direita eu vou colocar apenas uma e entrelaçar, tá bom? Uma branca, só uma e entrelaço. Ó, assim, ele vai dobrar aqui pra dentro, tá, normal, assim mesmo. Fio da esquerda eu vou andar por uma seguinte e ainda no fio da esquerda eu vou colocar duas e entrelaçar a última, ó. Andei por uma seguinte com o fio da esquerda, né, e ainda no fio da esquerda eu coloco duas brancas e entrelaçar a última, ó, entrelaçar a última, ó, entrelaçar a última, tá, assim. Fio da direita eu vou andar por uma seguinte, com o fio da direita. No fio da esquerda eu vou colocar duas brancas e entrelaçar a última, ó, assim, tá. Fio da direita novamente eu ando por uma seguinte e no fio da esquerda eu coloco duas brancas e entrelaçar a última, ó, entrelaçar a última, ó, entrelaçar a última, ó, assim, ó, e no fio da direita eu vou colocar duas brancas e entrelaçar a última, ó, assim, ó, assim, ó, vou colocar no fio da direita três na cor branca e entrelaçar a última, ó, assim, ó, fio da esquerda eu vou andar por uma seguinte, ó, no fio da direita eu vou colocar duas brancas e entrelaçar a última, ó, assim, ó, assim, ó, assim, ó, assim, ó, fio da esquerda eu vou andar por uma seguinte, ó, e no fio da direita eu vou andar por uma seguinte, ó, e no fio da direita eu coloco duas brancas Agora eu vou andar com o fio da E esquerda por duas seguintes Essas duas fazendo a curva aqui Essa e essa Ando por duas seguintes Com o fio da esquerda Ficar assim Coloco apenas uma e entrelaço Assim, tá bom? E agora novamente eu vou andar com o fio da esquerda Por duas seguintes Com o fio da esquerda Andei por essas duas aqui Coloco apenas uma e entrelaço Uma branca E entrelaço Essa branca, tá? Assim Fio da direita eu vou andar por uma seguinte aqui Tá? Fio da direita E o fio da esquerda eu também vou andar por uma seguinte Aqui Tá? Andei uma de cada lado Andei com o fio da esquerda por uma E o da direita por uma também Vou colocar apenas uma branca e entrelaçar Coloco apenas uma e entrelaço Novamente eu vou repetir esse passo Direita eu vou andar por uma seguinte Esquerda eu também vou andar por uma seguinte Aqui andei uma de cada lado Coloco uma branca e entrelaço Mais uma vez Ando com o fio da direita por uma seguinte Fio da esquerda ando por uma seguinte também Coloco apenas uma branca e entrelaço E aí finalizamos a parte do peito aqui do cavalo Nesse peito dele tá finalizado Agora isso aqui Daqui pra cá a gente puxa o corpo Tá bom? Eu vou ajustar A gente vai fazendo Mais pra frente eu ajusto Esse enchimento do pescoço Que veio aqui pra baixo já E depois lá na frente A gente enche o corpo separado E agora aqui pra gente continuar Tá? Eu vou colocar no fio Da direita Três na cor branca E entrelaçar a última Coloquei três Entrelacei a última Vou andar com o fio da esquerda Por uma seguinte Andei por uma seguinte Com o fio da esquerda E no da direita Vou colocar duas brancas E entrelaçar a última Esse passo Você vai repetir Mais quatro vezes Fio da esquerda Anda por uma seguinte No da direita Coloca duas brancas E entrelaça a última Repita mais quatro vezes Repetir quatro vezes Aqui ficou assim Tá? Agora eu vou andar Com o fio da esquerda Por duas seguintes Andei aqui por duas seguintes Com o fio da esquerda E no fio da direita Vou colocar duas brancas E entrelaçar a última Bom Fio da direita Coloca duas brancas E entrelaça a última Um módulo de cinco Fio da esquerda Eu vou andar por uma seguinte Fio da direita Coloca duas brancas E entrelaça a última Fio da esquerda Ando uma seguinte Fio da direita Coloca duas brancas E entrelaça a última Aqui Fio da esquerda Ando por duas seguintes Andei por duas seguintes Com o fio da esquerda Aqui No fio da direita Eu coloco duas brancas E entrelaça a última Um módulo de cinco Tá? Fio da esquerda Ando por uma seguinte Fio da direita Coloca duas brancas E entrelaça a última Esse passo Você vai repetir Mais seis vezes Fio da esquerda Ando uma seguinte No da direita Coloca duas brancas E entrelaça a última Repita mais seis vezes Após repetir Seis vezes Fica assim Tá? Agora eu vou andar Com o fio da esquerda Por duas seguintes Esquerda Andei duas Tá? Coloca apenas Uma e entrelaça Aqui Mais uma carreira finalizada Agora aqui Eu vou colocar No fio da direita Três brancas E entrelaçar a última Fio da direita Coloca três E entrelaça E entrelaça a última Fio da esquerda Eu vou andar Por uma seguinte E no fio da direita Eu vou colocar Duas brancas E entrelaçar a última Esse passo Você vai repetir Mais quinze vezes Fio da esquerda Ando por uma seguinte No fio da direita Coloca duas brancas E entrelaça a última Repita mais quinze vezes Após repetir quinze vezes Vai ficar assim Tá? Agora eu vou andar Com o fio da esquerda Por duas seguintes Andei por duas Coloca apenas Uma branca E entrelaça E aí teremos Mais uma carreira Finalizada Agora aqui Eu vou colocar No fio da direita Três brancas E entrelaçar a última Fio da esquerda Eu vou andar Por uma seguinte Aqui Fio da direita Vou colocar Duas brancas E entrelaçar a última Repita esse passo Mais quinze vezes Fio da esquerda Anda por uma seguinte E no fio da direita Coloca duas brancas E entrelaça a última Repita mais quinze vezes Após repetir quinze vezes Vai ficar assim Tá? Agora eu vou andar Com o fio da esquerda Por duas seguintes Aqui Aí coloco Apenas uma branca E entrelaço Carreira finalizada Com o fio da direita Eu vou andar Por uma seguinte Aqui Tá bom? Fio da direita Andei uma Ainda no fio da direita Eu vou colocar Três na cor branca E entrelaçar a última Um módulo de cinco Vou andar Com o fio da esquerda Por uma seguinte No fio da direita Eu coloco Duas brancas E entrelaço a última Assim Novamente Eu ando com o fio da esquerda Por uma seguinte No fio da direita Coloco duas brancas E entrelaço a última Assim No fio da esquerda Eu vou andar Por duas seguintes Andei por duas E no fio da direita Eu coloco duas brancas E entrelaço a última Um módulo de cinco Vou andar Com o fio da esquerda Por uma seguinte No fio da direita Eu coloco duas brancas E entrelaço a última Esse passo Você vai repetir Mais dez vezes Fio da esquerda Andando por uma seguinte E no fio da direita Coloco duas brancas E entrelaço a última Repita mais dez vezes Após repetir dez vezes Vai ficar assim Tá? Agora eu vou andar Com o fio da esquerda Por duas seguintes Andei por duas Coloco apenas Uma e entrelaço Agora eu vou colocar No fio da direita Três brancas E entrelaçar a última Aqui O fio da esquerda Vou andar por uma seguinte No fio da direita No fio da direita Eu coloco duas brancas E entrelaço a última Esse passo Você vai repetir mais treze vezes Tá? Fio da esquerda E no fio da direita Coloco duas brancas E entrelaço a última Repita mais treze vezes Após repetir treze vezes Vai ficar assim E agora eu vou andar Com o fio da esquerda Por duas seguintes Coloco apenas Coloco apenas Uma branca E entrelaço Assim No fio da direita No fio da direita Vou colocar três brancas E entrelaçar a última Fio da esquerda Vou andar por uma seguinte No fio da direita Eu coloco duas brancas E entrelaço a última Esse passo Você vai repetir mais treze vezes Tá? Fio da esquerda Vou andar por uma seguinte E no fio da direita Coloco duas brancas E entrelaço a última Repita mais treze vezes Após repetir treze vezes Fica assim Tá bom Crescendo Agora eu vou andar Com o fio da esquerda Por duas seguintes Depois duas Vou colocar apenas Uma branca E entrelaçar Fio da direita Vou colocar três brancas E entrelaçar a última Fio da esquerda Vou andar por uma seguinte No fio da direita No fio da direita Eu coloco duas brancas E entrelaço a última Esse passo Você vai repetir mais oito vezes Tá? Esquerda Andando a uma E direita Coloca duas brancas E entrelaço a última Repita mais oito vezes Após repetir oito vezes Vai ficar assim Tá? Agora eu vou andar Com o fio da esquerda Por uma seguinte No fio da direita Eu vou colocar Três Na cor branca E entrelaçar a última Tá bom? Vamos fazer um módulo De cinco aqui Assim Fio da esquerda Vou andar Uma seguinte E no fio da direita Coloco duas brancas Entrelaço a última Esse passo Você repete Mais três vezes Certo? Deixa eu terminar De fazer ele aqui Aqui Então repete Mais três vezes Esquerda Andando a uma Direita Coloca duas brancas Entrelaça a última Mais três vezes Bom Após repetir três vezes Fica assim Agora eu vou andar Com o fio da esquerda Por duas seguintes Aqui E o que eu vou fazer? Aqui vai ser um módulo de cinco Tá? Então eu tenho que colocar Duas miçangas Só que aí O próximo A próxima parte do corpo Que iremos fazer É o fundo Aqui dele A parte de trás Que aí vai dar umas voltas Então a gente vai começar A fazer essa outra parte Em um outro ponto Aqui Dessas miçangas De cima Então precisamos Então precisamos Finalizar essa linha Tá bom? Então o que eu vou fazer Aqui É Eu vou colocar Duas brancas Aqui Porque esse módulo É um módulo de cinco Tá? Já temos três aqui Com mais duas Cinco Então eu vou entrelaçar Essas duas juntas Tá? Vou entrelaçar As duas juntas Aqui Assim Vou descer Com o fio da direita Aqui Por essa da lateral Tá? Aqui Ainda com esse mesmo fio da direita Eu ando por mais um aqui Ó Da direita pra esquerda Essa branca E O fio da esquerda De fato Eu Desço Por essa aqui Ó Desço aqui Tá bom? Então o que acontece As pontas se encontram aqui Eu dei uma volta Né? Basicamente As pontas se encontram Aqui nessa aqui Tá certo? Vou finalizar De três a quatro nós Continuo e corto o excesso E aí a gente continua Fazendo outra parte Com uma linha nova Porque será Em um outro ponto Tá? Aqui é só finalizar Bom Então Eu coloquei um nylon novo Né? Aqui ó Nessa miçangue Deixe nessa posição aqui Né? Procure aqui Aquele módulo de cinco Que fizemos Né? Esse aqui ó E a partir dele você conta É Um módulo de cinco E aí Módulo de quatro Um Dois Três Nesse terceiro Módulo de quatro Aqui Tá bom? Nessa miçanga Da ponta Você passa O seu nylon Novamente Tem um módulo de cinco Aqui Um módulo de quatro Dois módulos de quatro Três Módulos de quatro Terceiro Tá bom? Nesse terceiro aqui Nessa miçanga da ponta Você passa o seu nylon Ok Deixe nessa posição Fio da esquerda Vou colocar Três brancas E entrelaçar A última Se por acaso Alguém estava com Nylon grande Né? Aqui nesse passo Poderia dar a volta Tá? Vem dando a volta Tal Tal Até aqui É que fica mais chato Pra explicar também Tem pessoas que tem Um pouco de dificuldade Não vai entender Então pra ficar mais fácil Mais simplificado A explicação Então eu já finalizo Tá bom? Então eu coloquei três No fio da esquerda E a última Entrelaça Vamos assim Fio da direita Eu vou andar Por uma seguinte Aqui Fio da esquerda Vou colocar Duas brancas E entrelaçar A última Assim Esse passo Você vai repetir Mais onze vezes Fio da direita Vou andar por uma seguinte No fio da esquerda Coloca duas brancas Entre a laça A última Repita mais onze vezes Após repetir onze vezes Vai ficar assim Ó Tá? Agora eu vou andar Com o fio da direita Por uma seguinte Aqui E ainda no fio da direita Eu vou colocar Duas brancas E entrelaçar A última Tá bom? Fio da direita Eu coloco duas brancas E a última Entrelaça Aí o nosso nylon Vem aqui pra cima Aqui eu vou colocar No fio da direita Três brancas E entrelaçar A última Assim Fio da esquerda Eu vou andar Por uma seguinte Aqui E no da direita Eu coloco duas brancas Entrelaça E entrelaça a última E entrelaça a última Cadê? Vou colocar aqui Pronto Tá? Esse passo Você vai repetir Mais onze vezes Fio da esquerda Fio da esquerda Anda uma E no da direita Coloca duas brancas Entrelaça a última Repita mais Onze vezes Após repetir onze vezes Vai ficar assim Tá? Agora eu vou andar Com o fio da esquerda Por uma seguinte Aqui E ainda no fio da esquerda Eu vou colocar Duas brancas E entrelaçar a última Tá? Assim Fio da esquerda Eu coloco Três brancas Entrelaço a última Fio da direita Eu ando por uma Seguinte Fio da esquerda Eu coloco duas brancas E entrelaço a última Esse passo Você vai repetir Mais onze vezes Fio da direita Anda por uma Seguinte No da esquerda Eu coloco duas brancas Entrelaço a última Repita mais onze vezes Após repetir onze vezes Vai ficar assim Agora eu vou andar Com o fio da direita Por uma Seguinte No fio da direita Ainda Ainda no fio da direita Eu coloco duas brancas E entrelaço a última Tá? Aqui Fio da direita Eu vou colocar Três brancas E entrelaçar a última Vou andar com o fio Da esquerda Por uma Seguinte No fio da direita Eu coloco duas brancas E entrelaço a última Repita esse passo Mais onze vezes Fio da esquerda Anda uma Seguinte Fio da direita Eu coloco duas brancas E entrelaço a última E entrelaço a última E entrelaço a última Após repetir Aqui onze vezes Já fica assim Vou agora andar Com o fio da esquerda Por uma Seguinte Ainda no fio da esquerda Ainda no fio da esquerda Eu vou colocar Colocar três brancas E entrelaçar a última E entrelaçar a última Fio da direita Eu vou andar por uma Seguinte Fio da esquerda Fio da esquerda Coloco duas brancas E entrelaço a última Repita esse passo Só mais duas vezes Ó Repeti o passo anterior Mais duas vezes Tá bom? E depois que eu repetir Duas vezes Agora eu vou andar Com o fio da direita Por duas seguintes Tá? Ó Andei por duas Vou colocar apenas Uma E entrelaçar Tá bom? Coloca apenas uma E entrelaço Aqui Ele vai curvando agora Fio da direita Eu vou andar Por uma Seguinte No da esquerda Eu coloco duas brancas E entrelaço a última Novamente Fio da direita Ando uma Esquerda Coloco duas Entrelaço a última Agora eu vou andar Com o fio da direita Por duas seguintes Tá bom? Andei por duas Coloco apenas uma E entrelaço Assim Tá? Fio da direita Eu ando uma Seguinte Esquerda Coloco duas E entrelaço a última Ó Repito esse passo Mais duas Vezes Ó Repeti duas Vezes Tá? O passo lá E agora eu vou andar Com o fio da direita Por uma Seguinte Ainda no fio da direita Eu coloco duas E entrelaço a última Coloquei duas E entrelaço a última Tá? Ok Agora eu vou colocar No fio da direita Três brancas E entrelaçar a última Assim Fio da esquerda Eu ando uma Seguinte Fio da direita Eu coloco duas Brancas E entrelaço a última Fio da esquerda Ando uma Seguinte Fio da direita Eu coloco duas Brancas E entrelaço a última Agora eu vou andar Aqui com o fio da Esquerda Por essas duas Seguintes Fazendo a curva Aqui Essas duas Ó Andei Tá? Por essas duas Seguintes Coloco apenas Uma E entrelaço Tá bom? Coloco uma Branca E entrelaço E agora Pra fechar Essa parte Aqui ó Vou andar Com o fio da esquerda Por essas duas Seguintes Tá? Fazendo a curva Aqui Pronto Ando aí Pelas duas Coloco apenas Uma E entrelaço Ó Deixa eu afastar Mais aqui Tá? Ficou assim Agora eu vou andar Com o fio da direita Por uma Seguinte O da esquerda Eu também vou andar Por uma Seguinte Tá? Andei uma De cada lado Vou colocar Apenas Uma E entrelaçar Novamente Esquerda Ou direita Ando por uma Seguinte Esquerda Também ando Por uma Seguinte Coloco Apenas Uma E entrelaço E mais Uma vez Direita Ando por uma Seguinte Esquerda Também ando Por uma Andei uma De cada lado Coloco Apenas Uma E entrelaço Tá? Assim Agora aqui Pra gente Finalizar Eu vou fazer Aqui a gente Vai fazer uma Tira Uma tira De duas Correntes Aqui Que vai Ligar Daqui Até aqui Dois Essas duas Laterais Aqui E aqui Vai ficar Aberto Que é onde A gente Vai fazer As pernas Traseiras Tá bom? Então O que vai Ficar fechado Aqui no corpo É esse Meio Eu vou Explicar Como fazer Esse Meio Aqui E depois Eu vou Desmanchar Porque eu quero Encher O meu corpo Tá bom? Eu tenho que Encher Então Primeiro eu vou Explicar Como que faz Depois eu encho Eu já expliquei Como que faz Pra encher Pra quem Eu sempre Explico nos Vídeos Mas Pra quem Tá assistindo A primeira vez É Aquele esquema Que eu mostrei Lá na cabeça Coloca Lá o plástico Forra Por dentro Vem com o Enchimento Aqui E Vai colocando Enchimento Utiliza Uma O auxílio De uma Caneta Pra empurrar No final Você corta O excesso Do plástico E Arruma É só Encher Tá bom? Então é isso Eu vou explicar Aqui Como fazer Essa parte Aqui ligando Tá bom? Eu vou Colocar Uma branca Em cada lado Do fio Tá? Uma no fio Da esquerda Uma no fio Da direita Eu vou pegar Uma terceira E vou entrelaçar Tá bom? Olha só Coloquei Uma no fio Da esquerda Uma aqui No fio Da direita Tá bom? Tô colocando Aqui uma terceira Em qualquer nylon Tá? Essa terceira Aqui em qualquer Fio E entrelaço Assim Ó Novamente Esse passo Uma no fio Da esquerda Uma no fio Da direita Aí eu coloco Uma terceira E entrelaço E aí Vamos fazendo Uma corrente Tá bom? De novo Uma no da esquerda Aí eu coloco Outra forma De explicar É Uma no da esquerda Duas no da direita Entrelaça Última Do fio Da direita Mas enfim É a medida Na mesma Tá? Aqui Ó Agora Eu vou fazer O seguinte Eu fiz Três módulos De quatro Aqui Ó É que Tô sem posição Legal pra mostrar Mas ó Um, dois, três Fiz três Eu vou colocar No fio da esquerda Uma branca Tá? No fio da esquerda Esse mesmo fio Da esquerda Eu vou passar Aqui ó Do outro lado Nessa missão Aqui Só que aqui Vamos contar Eu tenho essas duas Aqui no meio Tá vendo? No meio mesmo Do corpo central Eu tenho duas Tenho essa aqui E essa aqui Eu vou passar Por essa primeira Tá? Esse fio aí Que eu coloquei Uma branca Ó Coloquei uma branca E passo Por essa primeira Tá bom? Porque são duas No centro Não é isso? Eu passo pela primeira Passei Agora eu pego Uma missanga E entrelaço Ó Pego uma missanga E entrelaço Ok? Ó Fica assim Tá certo? Vou andar Com o fio da esquerda Por uma seguinte Que é aquela segunda lá Né? Do meio aqui Tá vendo? Não tinham duas De início Eu passei pela primeira E agora Eu passei pela segunda Andei com o fio da esquerda Por ela Ainda no fio da esquerda Eu vou colocar Duas brancas E eu entrelaço A última Tá? Fio da direita Eu vou andar Por uma seguinte Que é aqui Dessa correntinha Tá? Aqui ó Andei por uma seguinte Coloco no fio da esquerda Duas brancas E entrelaço A última Aí novamente Ando com o fio da direita Por uma seguinte Fio da esquerda Eu coloco duas brancas E entrelaço A última E agora Pra finalizar Aqui ó Eu vou andar Com o fio Da Deu branco agora Da direita Por essas duas aqui Tá? Essa e essa Mandei pelas duas Tá bom? Essas duas aqui O fio da esquerda Eu coloco Uma branca Apenas Só coloco Tá? E passo ele Por essa aqui Onde tá o fio da direita Agora O fio da direita Tá saindo nessa missão Não é isso? Então esse fio da esquerda Eu coloquei uma branca aqui E vou passar Por essa aqui Tá? Ó De cima pra baixo Nessa direção Tá bom? Aqui ó E puxo Coloquei e puxo Tá bom? Aí o nosso nylon Vai ficar entrelaçado Nessa missão aqui Ó O nosso nylon Está entrelaçado aqui Tá certo? Nessa missão aqui Agora eu vou andar Com o fio da direita Pra finalizar aqui Por essas duas missão Aqui ó Essa e essa O da esquerda Eu ando só por essa Que as pontas Vão se encontrar aqui E aí a gente finaliza Tá? Eu não vou finalizar Porque eu vou desmanchar Pra encher minha peça Então é isso Direita anda por essas duas Esquerda anda só por essa As pontas se encontram Da de três a quatro nós Continua cortando o excesso Aí eu vou encher aqui Minha peça E já volto Bom Agora aqui Continuando a nossa peça Vamos fazer as pernas Tá? Eu enchi aqui o corpo Fica assim Tá certo? Depois de cheio Ó Aqui como ficou E aqui nesses dois Espaços É onde vamos fazer as pernas Eu vou começar fazendo essa As pernas são iguais Então vou ensinar Uma a outra Você faz Da mesma forma Tá bom? Eu passei um fio de nylon aqui Nessa missão aqui Tá vendo? Aqui no total Temos dez Tem três aqui Mais dois Cinco Mais três Oito Mais dois Dez Tá? Temos dez missões aqui no total E aqui ó Ó como que ela tá separada Tá vendo? Ó Tenho três aqui nessa parte de baixo Aí aqui no meio Eu tenho duas E duas Quatro E tenho três aqui Na parte de cima Tá bom? Que dá um total de dez Aqui na parte de baixo Onde eu tenho três Tá vendo? Aqui ó Essas três aqui Nessa do lado direito Eu passei o meu nylon Tá vendo? Passei o meu nylon Nessa missanga Vou deixar Nessa posição As missangas que eu falar Seguinte É dessa beirada Tá bom? Ó Ande por uma seguinte Então é uma dessas aqui Dessa beirada Que é onde vamos fixar as pernas Então deixei nessa posição No fio da esquerda Vou colocar Três missangas Na cor branca E vou entrelaçar a última Aqui Vou andar Com o fio da direita Por duas seguintes Tá? Aqui Andei por essas duas aqui Tá? Ó Essa e essa Com o fio da direita E no fio da esquerda Eu vou colocar duas E entrelaçar a última Fazer um módulo de cinco Aqui Assim Fio da direita Eu vou andar Por uma Seguinte Aqui Andei por uma No fio da esquerda Eu coloco duas brancas E entrelaço a última Fio da direita Novamente Vou andar por uma Seguinte Fio da esquerda Coloca duas E entrelaça a última Fio da direita Anda por uma Seguinte Fio da esquerda Coloca duas E entrelaça a última Esse módulo de cinco Que a gente fez Aqui desse lado Ele fica bem folgado Tá vendo? Então você tem que apertar ele Você empurra aqui As miçangas Ela estufa pra fora Sem problema E aí você aperta Tá? Mas depois Ela vai ficar ainda assim Um pouquinho Mas quando a gente Fizer essa próxima carreira Ela arruma Aí sai tudo Tudo vai pro lugar Bom Fiz aqui esse módulo de quatro Agora eu vou andar aqui Com o fio da direita Por duas seguintes Essas duas E coloco No fio da esquerda Duas brancas E entrelaço a última Coloquei duas E entrelacei a última Tá bom? Vou andar Com o fio da direita Por uma Seguinte Fio da esquerda Eu coloco duas brancas E entrelaço a última Agora eu ando Com o fio da direita Por duas Seguintes Pra finalizar a carreira Aqui Tá? Andei por duas Coloco apenas Uma em entrelaço Ok Ok E aí E aí Obrigado.